Entrevista com o volante Vitor Bolt, um dos líderes do elenco do Botafogo. O Botafogo se prepara para agora o foco só na Copa Paulista. Nesta terça-feira, o Botafogo enfrenta o Voto Paranguense fora de casa. Ô Bolt, a primeira pergunta para você. Por ser um jogador experiente, com vivência em grandes clubes e no exterior, vou te fazer uma pergunta. O que houve no segundo turno que o time perdeu a alma? Os salários estavam em dia, tinha bicho após as histórias na Série C. Teve alguma influência no vestiário que desagradou os atletas? Não, acho que no vestiário não aconteceu nada. Foram erros nossos mesmo. Tiveram jogos igual o do Ipirã que a gente saiu ganhando. E logo em seguida tomou empate e o time não conseguiu a mesma caminhada do primeiro turno. Mas dentro do vestiário não aconteceu nada. Acho que foram erros do grupo que acontece com qualquer elenco. Os outros times, os outros elencos foram melhores e conseguiram a classificação. Bolt, segunda pergunta. Analisando os campeonatos que você disputou pelo Botafogo, o que falta para este clube engrenar no aspecto futebol e deixar de decepcionar a torcida? Eu acho que falta a bola entrar, né? Tivemos bons times, até na Série B ano passado fizemos bons jogos. Infelizmente a vitória não veio, está faltando um pouquinho de sorte também, um pouquinho da bola entrar para a gente conseguir essa caminhada boa aí. Bolt, outra pergunta. Você voltou a ser titular nas últimas rodadas, mas ainda não teve nenhuma definição sobre o seu futuro. Se vai ter o contrato renovado ou não. O fato de você ser o jogador que mais recebe cartões amarelos no Botafogo em mais um campeonato pode pesar contra você nessa análise sobre a continuidade no clube, só na Série C você participou de 14 jogos e tomou seis cartões amarelos. Considera um número alto? Não, não considero alto porque é o número de primeiro volante, né? Como eu jogo de primeiro volante, é o jogador que faz o trabalho sujo. Alguns cartões eu acho que foi desnecessário. As pessoas, qualquer jogada que está o Bolt, se for uma jogada mais ou menos, já é motivo de cartão. Então eu estou bem tranquilo, com a cabeça bem tranquila, focado na Copa Paulista aí para a gente conquistar esse título. Bolt, para terminar, falando de Copa Paulista, como vocês jogadores estão motivados para essa competição, para a Copa Paulista e projetando esse duelo contra o Votoparanguense? Não, acho que não tem motivação maior do que estar empregado, né? A gente sabe como é que está o mercado aí, sabe a dificuldade que está. Só de estar empregado a gente já tem que se manter motivado. Eu mesmo não preciso de motivação nenhuma porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer, é o que eu sei fazer. Então acho que não precisa de motivação nenhuma porque a gente vai em busca desse título aí. E sobre o duelo amanhã contra o Votoparanguense? É um duelo difícil, a gente sabe que é um time que já vem trabalhando junto há um bom tempo, mas eu tenho certeza que a gente vai lá e vai fazer um bom jogo e trazer os três pontos, se Deus quiser.